Você sabe o que uma rolha de vinho tem a ver com o nascimento da marca Mazda? Isso mesmo, a Mazda, empresa que criou carros icônicos como o RX-7, o MX-5 e o RX-8. O mundo da cortiça, material que a rolha de vinho é feita e a trajetória da Mazda estão mais conectados do que você imagina. Nossa curiosidade nos levou a explorar como uma empresa que começou produzindo produtos de cortiça se tornou uma das marcas de carros mais inovadoras do planeta. A história de Jujiro Matsuda começa em 13 de dezembro de 1875, na cidade de Hiroshima, Japão. Em uma época de transformações sociais e econômicas, Matsuda cresceu em um ambiente simples, em uma família de agricultores. As lições de trabalho árduo e os valores familiares moldaram sua ética e determinação desde tenra idade. Jujiro Matsuda manifestou seu espírito empreendedor desde cedo. Ele ingressou no mundo dos negócios como aprendiz em uma fábrica de peças de bicicleta, onde começou a aprender sobre produção e indústria. Essa experiência inicial marcou o início de sua jornada em direção a uma carreira como empresário visionário. Em 1920, Matsuda deu um passo corajoso ao fundar a Toyo Cork Kogyo, inicialmente focada na produção de produtos de cortiça. A empresa nasceu em uma época de rápidas mudanças, tanto no Japão quanto globalmente. A conexão com produtos de cortiça pode parecer intrigante, mas foi nesse cenário que Matsuda começou a tecer os primeiros fios de uma história impressionante. Desde o início, Jujiro Matsuda demonstrou uma visão audaciosa. Ele não via a Toyo Cork Kogyo como uma empresa limitada à produção de cortiça. Ao contrário, ele enxergou uma oportunidade de diversificar e expandir os negócios, um pensamento que logo se tornaria um dos pilares da futura transformação da empresa. Matsuda via além dos horizontes e estava determinado a criar algo verdadeiramente notável. A década de 1920 testemunhou uma notável transformação na história da Toyo Cork Kogyo. Fundada por Jujiro Matsuda como uma modesta produtora de produtos de cortiça, a empresa estava prestes a se reinventar de maneira surpreendente. O ousado visionário Matsuda percebeu o potencial promissor da indústria automobilística e viu uma oportunidade única de expandir os horizontes da empresa. Com sua visão em mente, a empresa não apenas mudou de foco, mas também trocou seu rumo. A Toyo Cork Kogyo evoluiu para se tornar a Mazda Corporation. Matsuda liderou essa mudança com determinação e a empresa agora estava posicionada para entrar no mundo dinâmico dos automóveis. A escolha do nome Mazda foi influenciada por múltiplos fatores. A palavra Mazda deriva do nome de Ahura Mazda, o deus oroastrista da sabedoria, inteligência e harmonia. Além disso, a palavra também tinha uma ressonância moderna, com uma sonoridade e ortografia que eram distintas e memoráveis, aspectos que Matsuda considerava essenciais para estabelecer a marca no mercado automobilístico emergente. O primeiro projeto de carro de Matsuda foi o Mazda Go, um triciclo motorizado que refletia sua visão de mobilidade acessível e prática para a população japonesa. O Mazda Go foi um marco inicial no percurso da Mazda em direção à indústria automobilística, sinalizando o compromisso da empresa em criar soluções inovadoras para as necessidades em evolução. A transição da produção de cortiça para a fabricação de veículos foi uma jornada gradual e desafiadora. Matsuda acreditava que a mudança deveria ser cuidadosamente planejada e executada para garantir a qualidade e a excelência. A equipe da Mazda enfrentou uma curva de aprendizado significativa ao adentrar o mundo da engenharia automotiva. A empresa expandiu suas habilidades, adquiriu conhecimentos em design e engenharia e desenvolveu parcerias estratégicas. A cada passo, a Mazda Corporation estava se transformando em uma força motriz na indústria automobilística japonesa. A visão e determinação de Matsuda eram os alicerces sobre os quais essa transformação estava sendo construída. No entanto, à medida que a Mazda trilhava um caminho promissor, o cenário mundial começou a mudar. A eclosão da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo desafios e incertezas. A produção de veículos foi interrompida enquanto a empresa se adaptava às demandas da guerra. A Mazda redirecionou temporariamente suas operações para apoiar os esforços de guerra, produzindo equipamentos e peças essenciais. A visão de Matsuda permaneceu resiliente, mesmo durante esses tempos tumultuados. A guerra não extinguiria sua determinação de transformar a Mazda em uma marca automotiva líder. As operações de guerra eram uma pausa momentânea, um intervalo em uma sinfonia maior que estava prestes a ressoar. Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentou um período de reconstrução em todos os níveis. A Mazda, assim como muitas outras empresas, encontrou-se diante do desafio monumental de reerguer-se das cinzas da guerra. Com uma determinação inabalável, a empresa concentrou seus esforços na retomada da produção. A década de 1950, testemunhou os esforços hercúleos da Mazda para superar a escassez de recursos e reconstruir sua infraestrutura danificada. Consciente da necessidade de alavancar recursos e conhecimentos externos, a Mazda estabeleceu parcerias estratégicas com outras empresas visionárias. Uma das parcerias notáveis foi com a NSU, uma montadora alemã conhecida por sua inovação em tecnologia rotativa. Essa colaboração levou à produção do NSU Wankle Spider, um veículo pioneiro com motor rotativo. Seu motor possuía 50 cavalos. A Mazda também adquiriu a fábrica da Toyokogyo em Hiroshima, expandindo ainda mais sua capacidade de produção e expertise. Durante a década de 1950, a Mazda expandiu seu leque de produtos, não apenas focando em carros de passageiros, mas também em veículos comerciais. A empresa lançou o Mazda Romper, um caminhão compacto que se tornou uma presença confiável nas estradas japonesas. Além disso, a Mazda concentrou seus esforços na introdução de carros de passageiros inovadores. O Mazda R360 Coupe, lançado em 1960, foi um exemplo notável. Com dois lugares e motor V2 traseiro, que conseguia atingir a velocidade máxima de 90 km por hora. O R360 se tornou um sucesso instantâneo e marcou a entrada da Mazda no mercado de carros de passageiros de maneira notável. Essa década foi caracterizada pela resiliência da Mazda após a guerra, onde a empresa não apenas superou desafios, mas também formou alianças estratégicas cruciais. Com colaborações notáveis e o lançamento de veículos distintos, a Mazda estava construindo as bases para uma nova era de crescimento e inovação. A década de 1960 viu a Mazda mirar além das fronteiras japonesas. Em 1967, a empresa deu o salto corajoso para os mercados internacionais, estabelecendo uma base nos Estados Unidos. O Mazda Cosmo Sport 110S, lançado em 1967, apresentou o inovador motor rotativo Wankel, e cativou os entusiastas de automóveis em todo o mundo. A abertura da Mazda North American Operations marcou o início de uma presença duradoura e influente nos Estados Unidos. A entrada da Mazda nos Estados Unidos na década de 1960 foi recebida com uma mistura de curiosidade e entusiasmo. O lançamento do Mazda Cosmo Sport 110S, com seu design futurista, e o inovador motor rotativo Wankel, capturou a imaginação dos entusiastas de automóveis americanos. Ainda que tenha sido uma marca relativamente desconhecida na época, a Mazda rapidamente conquistou uma base de fãs dedicados que apreciaram a combinação única de desempenho, eficiência e design que a empresa japonesa oferecia. A Mazda estava no processo de se tornar uma marca emblemática e respeitada, conhecida por sua inovação e abordagem ousada à indústria automobilística. A década de 1970 marcou uma fase inovadora para a Mazda, centrada na ampliação e aprimoramento dos motores rotativos Wankel. Em 1978, a empresa lançou o icônico Mazda RX-7, um carro esportivo que se tornaria um símbolo da engenhosidade da Mazda. O RX-7 apresentava um motor rotativo Wankel montado longitudinalmente na dianteira, proporcionando um centro de gravidade mais baixo e equilíbrio ideal para um desempenho excepcional em curvas. Sua silhueta esbelta e motorização distintiva capturaram a atenção de entusiastas e críticos, estabelecendo um novo patamar de desempenho e design. A potência do motor rotativo 12A variava entre 100 e 135 cavalos de potência, dependendo da versão e da regulamentação de emissões em diferentes mercados. A velocidade máxima do RX-7 da primeira geração estava geralmente na faixa de 185 a 200 km por hora, novamente dependendo das especificações e configurações. Com a introdução do Mazda RX-7, a Mazda rapidamente se tornou uma referência em inovação e desempenho. O motor rotativo Wankel, conhecido por sua construção compacta e suavidade de operação, tornou-se uma assinatura da marca. O RX-7 foi elogiado por sua dirigibilidade excepcional, manuseio ágil e design esportivo, acumulando elogios da imprensa automobilística e conquistando prêmios por seu desempenho. A Mazda estava construindo uma reputação sólida, como uma empresa que não apenas adotava novas tecnologias, mas também as aperfeiçoava para criar experiências de condução excepcionais. Apesar das conquistas com motores rotativos, a década de 1970 também trouxe desafios para a indústria automobilística em relação à eficiência de combustível e regulamentações de emissões. Esses desafios afetaram não apenas a Mazda, mas toda a indústria. A empresa se empenhou em equilibrar a performance de seus veículos com a conformidade regulatória. Durante essa década, a Mazda concentrou esforços em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a eficiência dos motores rotativos e atender os padrões crescentes de emissões, garantindo que seus veículos continuassem a ser líderes em inovação e desempenho. A década de 1980 trouxe uma série de desafios para a indústria automotiva global. A crise do petróleo de 1979 teve um impacto significativo, resultando em uma demanda crescente por veículos mais eficientes em termos de combustível. A Mazda, como outras montadoras, teve que se adaptar a essa nova realidade do mercado. A busca por eficiência energética e soluções inovadoras tornou-se um foco central para a empresa, moldando suas estratégias de produção e design para enfrentar os desafios financeiros e compartilhar recursos em um cenário automotivo em constante mudança, a Mazda buscou uma parceria estratégica. Em 1981, a Ford Motor Company adquiriu uma participação significativa na Mazda, estabelecendo uma colaboração que abrangeria décadas. Essa parceria permitiu a ambas as empresas compartilhar tecnologias, conhecimentos e recursos, fortalecendo a posição da Mazda em um mercado global cada vez mais competitivo. Apesar dos desafios, a década de 1980 marcou um dos momentos mais notáveis na história da Mazda. Em 1989, a empresa lançou o Mazda MX-5 Miata, um roadster que conquistaria os corações dos entusiastas de automóveis em todo o mundo. Inspirado nos clássicos roadsters britânicos, o Miata reavivou a paixão pelo prazer de dirigir com sua estética elegante, dirigibilidade esportiva e capota retrátil. O Miata provou que a Mazda estava comprometida em criar carros emocionantes que capturavam a essência pura da condução. Na década de 1990, a Mazda continuou a consolidar sua posição como uma montadora inovadora, colocando um forte foco no design arrojado e na qualidade superior. Com uma abordagem que valorizava a estética e a funcionalidade, a Mazda lançou uma série de veículos com visual distinto e recursos avançados. A renovação estilística não apenas atraiu os consumidores, mas também reforçou a identidade marcante da Mazda como uma marca que se destacava da multidão. A década de 1990 também testemunhou a expansão da linha de produtos da Mazda para incluir SUVs e veículos utilitários esportivos. Com o lançamento do Mazda Tribute e, posteriormente, do Mazda Navajo, a empresa entrou no segmento de SUVs, atendendo à crescente demanda por veículos versáteis e espaçosos. Essa expansão estratégica permitiu que a Mazda atendesse a uma variedade mais ampla de necessidades dos consumidores e mantivesse seu impulso de inovação. A década de 1990 marcou um período de crescimento sustentado para a Mazda nos mercados globais. A reputação da empresa por design atraente, desempenho dinâmico e qualidade confiável estava ganhando reconhecimento em todo o mundo. A expansão contínua para mercados internacionais, incluindo a abertura de subsidiárias e a ampliação da presença em regiões-chave, solidificou a Mazda como uma marca global. O compromisso da empresa em proporcionar experiências excepcionais de condução estava encontrando ressonância em diferentes culturas e contextos. Na década de 2000, a Mazda reforçou seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência de combustível. A empresa investiu significativamente no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para melhorar a economia de combustível e reduzir as emissões. A tecnologia Skyactiv, introduzida mais tarde, refletiu esse compromisso, otimizando motores, transmissões, chassis e carrocerias para atingir um equilíbrio notável entre desempenho e eficiência energética. A década de 2000 viu a Mazda lançar dois modelos icônicos que definiriam sua nova identidade, o Mazda 3 e o Mazda 6. O Mazda 3, lançado em 2003, representava o compromisso da Mazda com o design arrojado e o desempenho dinâmico. Com uma gama de opções de motores e um interior bem projetado, o Mazda 3 rapidamente conquistou a atenção dos consumidores em todo o mundo. O Mazda 6, introduzido em 2002, consolidou a abordagem da Mazda para sedãs esportivos, oferecendo estilo elegante e uma experiência de condução emocionante. A década de 2000 também viu a Mazda explorar o campo dos veículos híbridos e elétricos, alinhando-se com as crescentes preocupações ambientais e demandas por opções de mobilidade mais limpa. A empresa começou a desenvolver protótipos de veículos elétricos e híbridos, testando novas tecnologias e soluções de propulsão alternativa. Essa exploração pioneira preparou o terreno para futuras inovações na próxima década. Na década de 2010, a Mazda continuou a expandir sua linha de veículos, introduzindo o Mazda 6X5 em 2012. Este SUV compacto não apenas representou a incursão da Mazda no segmento SUV, mas também enfatizou o compromisso da empresa com a segurança e o design distintivo. Com tecnologias inovadoras de segurança ativa e passiva, juntamente com a estética CODO, Soul of Motion da Mazda, o CX-5 se tornou um marco na evolução da marca. A dedicação da Mazda ao design distintivo e qualidade superior rendeu frutos na forma de reconhecimento da indústria. Durante a década de 2010, vários modelos da Mazda foram honrados com prêmios de design e qualidade em todo o mundo. A abordagem inovadora da empresa, que priorizava a estética e a experiência do usuário, estava sendo celebrada por especialistas da indústria e clientes, reforçando ainda mais a reputação da Mazda como uma marca líder em design e qualidade. Conforme a conscientização sobre a sustentabilidade crescia, a Mazda intensificou seus esforços em pesquisa e desenvolvimento para veículos elétricos. Embora com um enfoque distinto, a empresa direcionou recursos para o desenvolvimento de tecnologias de propulsão elétrica que preservassem a essência de desempenho da marca. Com a introdução do Mazda MX-30, um SUV elétrico com extensor de alcance, a Mazda demonstrou seu compromisso em equilibrar a mobilidade elétrica com a experiência de condução emocionante que caracteriza seus veículos. Na atual década, a Mazda entrou em uma nova era de eletrificação. A empresa anunciou um compromisso ambicioso de eletrificar completamente sua linha de produtos até um determinado ano. Esse compromisso reflete a visão da Mazda de liderar a mudança em direção a uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente, alinhando-se com as demandas crescentes por soluções de transporte com emissões reduzidas. A Mazda deu passos significativos em direção à eletrificação com a introdução de veículos elétricos e híbridos plug-in. Modelos como o Mazda MX-30, um SUV elétrico com extensor de alcance, destacam a abordagem da empresa de combinar a mobilidade elétrica com a experiência de condução emocionante que é inerente à marca. Além disso, a Mazda está explorando tecnologias de hibridização que equilibram a eficiência energética com a performance característica da marca. A Mazda está continuamente buscando inovação e sustentabilidade em sua jornada rumo à eletrificação. A empresa está investindo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas de propulsão elétrica, bem como soluções para minimizar o impacto ambiental de suas operações e produtos. A ênfase na qualidade, design inovador e experiência de condução emocionante permanece intacta, enquanto a Mazda se esforça para liderar a transformação da indústria automotiva em direção a um futuro mais sustentável. A história da Mazda é uma jornada fascinante de inovação, determinação e excelência na indústria automotiva. Desde suas origens como uma empresa de cortiça até se tornar um ícone global, a Mazda demonstrou uma capacidade única de se adaptar, enfrentar desafios e liderar mudanças. A visão visionária de Jujiro Matsuda e a busca incansável por excelência moldaram a identidade da empresa. Ao longo de décadas, a Mazda revolucionou a indústria com tecnologias pioneiras, designs distintivos e uma paixão inabalável pela experiência de condução emocionante. Olhando para o futuro, a Mazda continua a evoluir, abraçando a eletrificação e mantendo sua promessa de entregar veículos que transcendem a funcionalidade para criar emoções duradouras. A história da Mazda é uma história de paixão, inovação e visão. Uma história que continua a ser escrita a cada nova conquista e desafio superado. E se você gostou de assistir esse vídeo, não perca o nosso vídeo sobre essa montadora brasileira que ousou, criando até mesmo um carro elétrico numa época que jamais imaginariam ser uma tendência nos dias de hoje. Clique no vídeo e assista agora a fascinante história da Gurgel.